A sua amiga quer faune A sua amiga quer faune Será que é faune Será que é faune A sua amiga quer faune Será que é faune Será que é faune Será que é faune Você ta Tem várias mina querendo me dar Tem a Juliana, a Patricia e a Fernanda E você já ta sabendo no que pula E ai seu puto onde cê ta Manda localização pra me encostar Mas avisa elas que eu to colando de bolita Moleque ta quebada eu vou buscar os nanas Tem a que chupa, tem a que senta Tem a que rebola em câmera lenta Calma sua cabeça Se ela quer leite a mamadeira ta cheia Moleque ta na bala, cheio de ódio Fala ai pra elas que já ta resolvido É só no pelo que é aventura Hoje ela vai ter que se envolver com bandido A sua amiga quer faune A sua amiga quer faune Será que é 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 faune Royalty rei de show Hoje eu vou pra pista Estrela meu like no De copão na mão e o uísque com gelo de coco Ela me viu no Insta, curtiu foto e já chamou Dia de bailão pra qualquer fruta eu tô disposto Vai se pisar no mola e nóis vai sair no sol Não sou envolvido, mas sei como faz o do Moneda, lalá e o bigodinho de criminoso Não sou envolvido, mas sei como faz o do